A salva da paz de Deus, partiu! Vamos tocar uma baranda que tava noz Virei primeiro Molido na rota, fiquei Vai, capricho, virei Vamos virar lá, tem que fazer, hein? Vai, o São Sebastião E aí, Rebeca? Salve o povo aí Salve o povo aí Amém! Agradeço a todos Aê, Jardim! Aê, Jardim! Ó, o velho não reúna numa cidade Nós velho não reúna duas tardes Mas tem, desculpa, nós tá levando a jovem aqui, ó Vamos pra armoniar? Bora! Já chegando quase, gente, já Virando Vai lotar, hein? Vai lotar Lotar na medida certa, né? Com o distanciamento Correto Onde é a igreja? Cadê? Tá ali, né? Um pouquinho, né? Que melhor, né? Pode parar aí, ó Aqui, ó Aqui, ó Aqui, ó Aqui, ó Aqui, ó Aqui, gente Me pararam debaixo da árvore Misericórdia, gente Mas não tem nem como filmar, gente Tem que sair de cabeça baixa Vem de cá Vem de cá Aê! Nossa! Só a glória, gente Porrei Não é não? Fechado? Hã? Fechado? É que nós é antecipado mesmo Mas é Nós servemos pra trabalhar na porta Fazer, assim, ó Paramos nosso tomatinho aqui, né? Porque tá Bem próximo Fica fácil pra me locomover Por causa dos meus olhinhos Que não veem muito Tá bom, gente? Chegamos adiantado também Pra arrumar um lugar mais específico, né? Pra mim sentar mais Mais próximo do Do querido que é dele Tá aqui De costa pra mim Sua cara é o que eu quero Cadê a Rebeca? Vai sentar comigo aqui Aí, ó Se não fica sozinha Complicado pra me locomover Mas tá bom Tá abrindo a igreja? Tá aberta já? Tá abrindo Tá abrindo, gente Mas é 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 pra servir da Da porta Auxiliar da porta Olha que céu maravilhoso Primeira reunião da nossa cidade Depois da pandemia, hein? Misericórdia Esse momento tem que ser registrado Só glória, meu Só glória Só glória Acho que nós fomos os primeiros, hein? Nós fomos os primeiros, Rebeca? Nós fomos os primeiros Misericórdia Foi O carro é do... De quem que é o carro? É da minha prima, né? Ah, da tua prima? Legal, gente É isso aí É que uma árvore linda, ó Uma árvore linda Que maravilhosa A natureza Cadê, Rebeca? Uma árvore linda Com o sol Olha o sol Que maravilhoso, gente Como é que é? E lá vai Ele deixou nós aqui abandonados Olha aí Olha pra você ver Deixa nós Deixa nós Deixa nós Ó, árvores aqui tem, né? O que? Uma caixa de pizza cavada Pelo amor de Deus O povo não tem mais respeito Em vez de jogar o lixo no lixo Não fica pôndo nas árvores A natureza Já liberou Tudo aqui é por cadastro, sabe, gente? Teve que fazer o cadastro pra vir, né? Porque as contas dos bancos É limitada Então agora já liberou o sistema Vamos lá, vamos entrar Vamos Vamos lá, vamos lá Rebequinha Seja humilde Nunca troque esta riqueza Não te esqueça que a beleza Verdadeira é interior Muito embora muitos não te compreendam Que o que Deus plantou em nós O mundo não pode entender Desistando em qualquer outra cidade Levaremos a vontade O que Deus nos ensinou O sol maravilhoso Voltando pra casa Só a glória hoje Só a glória, só a glória Só a glória, só a glória Só a glória, só a glória Cadê a Rebequinha aqui? A Rebequinha está misturada com o violoncelo Que é do irmão dela, sabe? Que ele está trazendo Mas como nesses moços de hoje em dia Eu gosto de ficar pra trás Ficar conversando com as irmãzinhas, né? Agora a Rebeca não ficou conversando com os irmãzinhos, não Mas tem a sala e bora É isso aí, gente